Olá, amigos de Roncador e também do Mato Rico. Hoje estamos aqui nessa obra juntamente com a equipe do Mato Rico, que está trabalhando com a gente. Estamos aqui com o chefe do pátio do Mato Rico, Alcione, que também está junto com a equipe de Roncador, trabalhando e tentando recuperar esses estragos que a chuva nos trouxe ao longo desse período. Mas é com muita força, com muita determinação, que as equipes se unem entre parceria entre o município de Roncador e o município de Mato Rico. Estamos aqui hoje com o Renato, com o Ranchu, que é a chefe do pátio, também com todos os nossos operadores, pessoal trabalhando, fazendo um trabalho aqui muito interessante. Ranchu, pode mostrar aqui a forma da operação, como que é. E nesse momento, nós queremos agradecer imensamente ao prefeito Edelio por essa parceria. É essa parceria que nos dá força, que nos motiva de continuar trabalhando. Não é fácil, né Renato? Muitas vezes são vários lugares que tem que ter o socorro da equipe da prefeitura. Muitas vezes falta a mão de obra, muitas vezes as máquinas não estão a contento, mas a equipe está esforçada, determinada. E, dentro da medida do possível, queremos atender os nossos municípios, a todos aqueles que estão dando crédito para essa equipe de trabalho. Nós estamos juntos, trabalhando pelo povo de Roncador e também por todo o povo do Mato Rico, porque merece essa atenção da administração pública. Pode ter certeza, esforço, trabalho, essa equipe aqui está sempre pronta. Fica aqui o nosso agradecimento, mais uma vez, a toda a população, que com paciência nos atende, com paciência estar junto conosco. E a todos os nossos servidores, todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem parte da equipe, né Renato? Queremos aqui deixar o nosso abraço, o nosso agradecimento, em nome do chefe do Fábio do Mato Rico, do prefeito, do Rachu, do Renato, todos aqueles que fazem parte da equipe. Vamos juntos, trabalhando pelo povo, porque é por eles que nós estamos aqui. Um grande abraço.